Olá, eu sou o Renato, professor de microbiologia pela UFSCar do campus de Araras e eu vou contar um pouco sobre como são as pesquisas desenvolvidas na área de microbiologia mais especificamente na área de microbiologia ambiental que a gente desenvolve hoje no laboratório de microbiologia agrícola e molecular do campus de Araras da UFSCar Bom, meu grupo de pesquisa, hoje tem muitos alunos, hoje a gente está com quase 12 ou 14 alunos e a gente pesquisa muitas coisas que os micro-organismos, principalmente com o viés ambiental, da microbiologia ambiental que é diferente da microbiologia clínica, por exemplo, que estuda as doenças e o comportamento dos organismos bactérias e vírus no corpo humano, a microbiologia ambiental ela tende a observar os micro-organismos como parte dessa grande cadeia de coisas vivas que permitem a manutenção da vida na Terra e de que maneira que a microbiologia ambiental, entender como esses organismos reagem e interagem com o mundo e entre si eles podem contribuir muito com o desenvolvimento de pesquisas em várias frentes no entanto, o nosso grupo se foca em duas frentes e com o nosso grupo, o GREB, o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Bioprospecção, Bioenergia, Bioremediação e Biodegradação são muitos Bs aí na sigla tenta usar essas duas frentes, essas várias frentes de observação de processos microbiológicos e como isso pode beneficiar e muito a nossa interação com o ambiente enfim, falando dessas duas maneiras, dois grupos de pesquisa que a gente tem dentro dessa grande área de microbiologia ambiental uma primeira frente das duas é a bioenergia a bioprospecção e a bioenergia o que é bioprospectar? verificar organismos que possam fornecer algo bem interessante de acordo com quem a gente precisa e no caso a bioenergia esse grupo ele tende a estudar muitas coisas mas principalmente se focar na questão do que a gente chamou hoje de etanol de segunda geração porque basicamente, principalmente para quem conhece o Campos de Araras a gente é cercado por cana, muita cana e muita dessa cana é destinada para a produção de energia mas boa parte dessa cana, o açúcar dela poderia servir como alimento na verdade, o mundo passa fome muitas pessoas precisam de comida e transformar isso em combustível para queimar não me parece a coisa mais razoável nesse contexto então, uma maneira bem possível é otimizar a obtenção de bioenergia em que se usa micro-organismos, bactérias e fungos que tem uma afinidade a consumir a parte que não tem açúcares prontamente disponíveis e esses açúcares não prontamente disponíveis por exemplo, num bagaço, numa folha numa casca de uma fruta, por exemplo esses açúcares passam a se tornar disponíveis já que alguns organismos têm a capacidade de digerir minuciosamente todo esse material celulósico em açúcares que aí sim podem ser fonte de uma fermentação e gerar álcool, energia e isso é bastante interessante principalmente porque a gente tem que caçar muitos organismos por exemplo, bactérias e fungos quem nunca viu aqueles fungos, orelha de pau que crescem bem no caule de uma árvore caída ou uma árvore crescendo mesmo esses organismos que têm uma capacidade única de consumir todos esses compostos e transformar em açúcares que podem ser muito mais úteis dessa forma do que torrando açúcar a partir de fontes que poderiam servir para alimento enfim, e uma segunda linha de pesquisa do nosso grupo da qual eu gosto bastante também é que a gente tenta melhorar o ambiente retornar o ambiente às condições originais depois que ele foi poluído poluentes são vários hoje, no contexto que a gente vive da influência antrópica o que a gente tem é derivados de petróleo pesticidas compostos organologenados e coisas que somente os micro-organismos bactérias e fungos conseguem, de certa forma pegar esses compostos e transformar eles em coisas menores até eventualmente CO2 e água despoluindo, quebrando, fazendo uma faxina molecular em todos os ambientes contaminados com o auxílio dos micro-organismos e é isso que a gente trabalha e a gente gosta muito de fazer explorando esse potencial dos micro-organismos e ao mesmo tempo ensinando os alunos sobre as práticas do laboratório e as experiências que a microbiologia e os futuros prospectos da microbiologia o potencial dela na transformação do mundo é isso que eu tinha para falar para vocês sobre tudo isso muito obrigado tchau, tchau tchau